Senhoras e senhores, pra quem tava com saudade das Master Leagues do Geração Gamer, estamos iniciando uma nova, a primeira de 2024. E vamos trazer o Bahia pro cenário do futebol mundial, porque sim, depois que eles viraram o SAF, os caras tão com grana, tão buscando reforços, e agora com o Rogério Senna no comando, vamos tentar trazer a Libertadores e o Mundial de Clubes em três temporadas. Vai ser um desafio muito cabuloso, vai ser muito divertido, e eu espero que vocês curtam a série. Como tão vendo ali, tá tudo feito, mano, tá tudo perfeito. Eu tô utilizando o patch Goggles, que simplesmente é o melhor patch do mercado disparado. E pra quem quiser adquirir, o link tá no comentário fixado. E pra quem não tem PC, tem a opção de Option Files do Play Vício BR pra PS4 e PS5. Vamos lá pra dentro, vamos ter que reformular o time, trazer algumas peças mais novas também, e juntar um elenco pra buscar a Libertadores, a vaga na Libertadores, nesse ano. Já temos aí a pergunta, ó, que tal focarmos em ficar em sexto lugar? Eu vou concordar porque a sexta posição já nos dá uma vaga aí de pré-Libertadores. Ele tá chegando pra primeira entrevista coletiva aí pra essa temporada de 2024. E se você já curtiu esse início, tá hypado pra uma Master League, espero que essa vai até o fim. Se vocês curtirem, é claro, então detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3. E vire membro do canal, ó, tem vários membros aí nesse momento. Seja mais um pra aparecer aí na playlist do GG. Se liga que nessa temporada temos aí a Série A pra disputar e a Copa do Brasil. O título da Copa nos dá vaga na Libertadores e, obviamente, o G6 nos dá vaga a Libertadores. Tô ligado que o mercado da bola tá rolando e muitas outras contratações e demissões aí, ou vendas de jogadores podem acontecer. Mas no momento que eu tô gravando, esse é o mais atualizado possível. E pronto, rapaziada, olha só as peças que a gente tem aí no banco de reservas. Tem alguns jogadores muito bons, cara. Tem até o meio atacante 7'9 e vai ser o banco aí do Everton Ribeiro. Eu ajustei o time, estamos aí com o Vitor Cuesta de volta e eu vou dar essa abraçadeira pro Everton. Ele tá chegando agora, mas o cara era capitão no Flamengo e sabe comandar o time lá dentro das quatro linhas. Olhando bastante, ó, temos um bom ponto à esquerda também. O Vitor Jacaré, temos o Everaldo de centroavante e o Biel na direita. O ataque tá até maneiro. O que a gente precisa fazer é depois buscar um atacante, um centroavante reserva bom. Temos dois pontas direitas bons no banco, um ponta esquerda, dois pontas esquerdas, um ponta direita. E vamos negociar um desses dois esquerdos. E agora decidindo entre os pontas esquerdas, rapaziada, temos aí o Ratão com 28 anos. O Luciano Juba e também o Vitor Jacaré tem 24. Então vamos botar o Ratão aí na lista de transferências. E olha só, eu coloquei também todos os jogadores abaixo de 74 de over, exceto o goleiro Danilo Fernandes, que é o único reserva que a gente tem. De momento, nossas finanças estão dessa forma. E temos 32 milhões pra negociações e 18 pra salário. Não é muita coisa, o Bahia gastou bastante aí nessa temporada. E olha só, rapaziada, já pintou oferta por dois jogadores que chegaram, o Cuesta e o Everton Ribeiro. Obviamente a gente vai recusar todas deles. Mas temos uma oferta pelo Diego Rosa do Shakhtar, ele vale 8,600, tem 6,100, cara. Acho que tá de boa, vamos vender pra dispensar logo e economizar salários. Chegaram outras várias ofertas aí, o Gabriel Xavier também vamos aceitar, cara. Ele vale muito pouco, menos de um milhão. Lateral esquerdo, Caio, 1,2 milhão, o Ajax tá querendo. Danilo Fernandes, eu vou acabar vendendo, cara. Eu vou deixar quieto por enquanto essa oferta, o Ceará tá querendo. Então vamos fazer o seguinte, ele vale 1,5 milhão, a oferta é a metade. Vamos pedir ali 1,3 milhão, se vender a gente busca um outro goleiro pro banco. Oferta pelo zagueiro Vitor Hugo, 15 milhões, hein. É uma oferta muito maneira do Nantes, vou deixar quieto por enquanto. Vamos lá então, estreia da Copa do Brasil jogando contra o Criciúma. E se liga na realidade, cara, como tá imersivo esse patch. É incrível, véi. Tem aí os logos, o escudo do Criciúma, a torcida, tudo isso aí na entrada do túnel de acesso. Olha como tá o estádio dos caras também. A torcida com bandeirões é definitivamente o melhor patch aí do mercado. Como eu disse, tem um link no comentário fixado pra quem quiser adquirir ele. E também tem o Option Files pra PS4, PS5 do Play Vício, caso você não tenha PC. E tem bola rolando, vamos pra cima! Usando essa câmera aqui, eu curti bastante. Olha como o gramado tá encharcado, mano. Tá tendo poça d'água ali quando os caras tocam. E o gramado também tá meio castigado, né. Tem algumas falhas ali no meio e também nas intermediárias. Já abre o jogo pro Gilberto. Vamos trazer essa. Vem, vem. O Bahia City tá com o Vitor Jacaré preparado ao toque. Vem a batida. O goleiro pega no rebote. E defendeu de novo. Goleirão trabalhando aí bastante. Chamou na tabela prepara o Vitor Jacaré. Abre o jogo pro Chaves. Dá pra bater cruzado. É escanteio pro Bahia. Tem jogada do Criciúma tentando passar. Cruzamento fechado. E espalma o nosso goleirão. Volta de novo. Tava impedido aquele outro cara do Criciúma. Por isso ele nem foi na bola. Jogada pro time do Criciúma aí no contra-ataque. Ih, vacilou a nossa defesa. Olha o camisa 4. Cara, a gente não pôde deixar uma parada dessa de jeito nenhum, ó. Foi o nosso lateral esquerdo que não voltou a tempo. Não conseguiu acompanhar aí o ponta direita do time do Criciúma. Vamos lá. Aí o Chaves. Vem disparando. É agora, moleque. Tem passagem ali. Dominou. Rolou pro meio. Vai pra bater pro gol. Biel no travessão. Que cacetada, moleque. Termina o primeiro tempo. A nossa melhor chance aí no estádio do Criciúma. Primeiro jogo da Copa do Brasil. Aí o contra-ataque é todinho nosso. Já tem bola com o Vitor Jacaré dominando. Indo pra cima. Abriu o jogo pro Everton Ribeiro. Na cara do gol. É gol do Bahia. Rogério Ceni comemorando. A música. Olha o Luiz Roberto que gritou, velho. Não, não foi o Luiz Roberto. Foi aquele cara do Premier. E a música de fundo. Isso aí é só no Pet Gogos. Olha aí o Everton Ribeiro, mano. Metendo bola na rede. E já tem jogada aí do Criciúma. Olha o tapa pro meio. Vai bater pro gol. Travamos. E aí tem jogada do Criciúma. Bola curtinha. A gente tá na marcação. Cruzamento na primeira trave. Afasta a defesa. Volta pro Criciúma. Os caras vão tentando. O passe não chega. Aí o Iago. Léo Cittadini. Vantagem pro Bahia City. Vamos, Everton Ribeiro. O tapa pro Biel. Olha o trio de ataque. Everton pro Vitor Jacaré. Everaldo pro Vitor Jacaré. O goleirão pega. E acaba o jogo, mano. 1x0. Gol do Everton Ribeiro. E também eleito aí o melhor em campo. A gente bate o Criciúma. E vamos jogar na Arena Fontenova. Podendo empatar o jogo. E garantir essa vaga na próxima fase. Tá aí o chaveamento. Maneiro demais. O time do Amazonas aí encarando o Flamengo. E outros times também. Revelações, né? Da última temporada. Se dando bem ou tentando. Vamos buscar reforços. Mas de olho aí nas opções. Mais uma oferta agora pro André do Vitória de Guimarães. O André é lateral direito 73, caras. Eu vou vender. A gente tem um Cicinho ali reserva também. Então vamos dar uma enxugada no elenco. Danilo Fernandes. O Bahia tá oferecendo quase um milhão. O Ceará, aliás. Então não compensa. A gente pediu um em 300. Vamos interromper. Agora temos 42 milhões. Bora ver se a gente consegue alguma boa opção ali pro time. Ou um centroavante reserva. E é o seguinte, rapaziada. Adicionei quatro jogadores ali, ó. Pra gente tentar negociações. Quatro centroavantes pro próximo vídeo. Porque eu quero que vocês deem a opinião aqui nos comentários. E não só de centroavante. Comente várias opções. Seja zagueiro, seja meio campo, goleiro, lateral. Comenta aqui no próximo episódio. A gente vai buscar os caras de acordo com o que vocês acham. E eu quero opções bem maneiras. Capricha aí. Inclusive, recebemos oferta aí pelo Everaldo. Mas é óbvio que a gente não vai vender. Agora o Ratão já tava na lista. Porém, véi. Falta um dia pra fechar. Mas eu quero, Manos. Uma oferta melhor. Vamos caprichar uns 9,800 aí. Pelo menos. Já o Patrick, a gente vende na hora. Sem pensar duas vezes, cara. Ele tá muito baratinho ali. A gente não vai utilizar mesmo. Dá mais uma enxugada no time. O Fynord ofereceu 8,700. Eu acho que tá de bom. A gente tem dois laterais ali no banco, né? Dois pontas esquerdas. A janela tá fechando. Mas a gente vai buscar reforços pra próxima temporada. Pra próxima janela. Mas a gente já pode negociar no próximo vídeo com os comentários de vocês. Eu tô ligado que vários jogadores do Bahia têm numeração acima da 11. Mas a gente vai tentar deixar os titulares de 1 a 11. Vai ser diferente, né, cara? E vamos dar a número 1 pro Marcos Felipe. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa. O Léo Stardini tá com a 5. Iago Felipe com a 8. O lateral esquerdo, o Chaves, tá com a 6. E o Marcos Felipe a número 1. Só vamos na Arena Fonte Nova, rapaziada. Se liga na festa da torcida. Toda refeita nesse patch ali. E toda animada, né? Os caras estão pulando e segurando bolas, bexigas. Autoriza o árbitro. É só o empate que precisamos pra chegar na terceira fase da Copa do Brasil. E o jogo já começa no climão, hein? Já tem pancada ali e o juiz chamando. A juíza chamando pra conversa. Falta pro Cris e uma bola na área. E vai pra fora. Na verdade, a área é escanteio. Pega mais uma. Everaldo chamou, tabela, vitor, jacaré. Everaldo de novo, ah! Cara, ajeitei mal pro chute. Aí a bola chegando, o chute em cima do Cuesta. Era uma grande chance do Cris e uma. Os caras têm um escanteio e estão numa pressão danada, né? Tá difícil de segurar essa pressão do Cris e uma. Cruzamento ali aberto. Vai sobrando o Marcos Felipe. Outra bola. Biel ajeitou. Tem muito espaço. Explodiu na zaga. Bola viva na área. A defesa tira. Essa câmera é muito imersiva, velho. Sensacional. Parece que é um novo jogo. Vem o chute! Golaço! É do Everaldo! É gol do Bahia! Só vai, moleque! Mete bola na rede, pai. Jogadaça, ó. Não foi uma jogadaça, mas foi um belo chute. Toque chegou, o Biel rolou e o Everaldo de biquinho dá aquela cutucada no cantinho. Mas Criciúma tentando. Olha o chute cruzado! E a bola tá na rede! Os caras empatam, mano. E aqui na Copa do Brasil tem critério sim de gol marcado fora. Então se eles fizerem 2x1, a gente tá eliminado. Olha só, deu vacilo ali na defesa. A gente marcou com dois, cara. Os dois perderam o lance. Que bizarro também, né? Uma batida de cabeça ali dos dois. Bola lançada. Tem marcação em cima. Não dá mole. Deixou o Criciúma sozinho. Vem cruzamento. O perigo dominou. Vai bater pro gol. Defende, espalma, Marcos Felipe. Quase, quase a vaca vai pro brejo. Vamos tentar encaixar o contra-ataque. Olha o Iago Felipe disparando. Tem muito espaço. O Criciúma tava todo no ataque. Vem tabela. Biel volta pro Iago. Marcos, jogo, Bahia! É gol do tricolor baiano. Gol dele. Ah, Iago Felipe. Bota lá na rede, pai. Bota na rede. A gente quase tomou o gol. E no contra-ataque a gente consegue fazer esse gol. A tabelinha ali, ó. Chegadinha e chute lá no canto, pai. Vai acabar o jogo que foi dramático sim, senhor. Mas a gente consegue a vitória. Elimina o time de Santa Catarina. E vamos pra próxima fase. Passaram aí Grêmio, Novo Horizonte, no Cuiabá. O Sport meteu 7 no Grêmio. Fluminense nos pênaltis, hein? Quase deu ruim com o Mirasol. Corinthians eliminado pelo CRB. A gente passou pelo Criciúma. O América tirou o Santos. O Flamengo, o Amazonas. O Galo eliminou a Ponte. O Red Bull eliminou o Goiás. O Furacão atropelou o Vitória. Nosso maior rival. Botafogo goleou o Brusque. São Paulo 5x4 no Atlético Goianiense. Ceará 5x0 no Vasco. Fortaleza 4x2. Guarani eliminou o Palmeiras. Então, cara, teve algumas zebras aí nessa Copa do Brasil. E vamos encarar o América na próxima fase. Na verdade, a gente vai encarar o time do CRB. E eu tô olhando aí o nosso time, ó. Todo mundo ali é 25, significa seta pra baixo. 100 é seta pra cima. 50 é seta neutra. Então, o Gilberto tá meio bichado ali. Vamos começar com o Cicinho. O resto, todo mundo 100% fisicamente. E tá maneiro. Só o gramado que tá castigado no estádio Rei Pelé. Como tá real esse patch, moleque. Inacreditável, velho. Com essa câmera, é um novo jogo. E olha o estádio. Olha os detalhes ali do gramado. Realmente todo desgastado. Tem mais uma pro CRB. Vamos lá, vamos lá. Fecha. Boa. Fecha de novo. Não deixa. Batida pro gol, moleque. Nosso paredão defende. Aí o CRB, rapaziada, na cobrança de escanteio. Bola fechadinha. Tiramos. Estão ali dentro da área. Chegou chegando o Vitor Hugo. Belo desarme. O contra-ataque é todinho. O nosso estica é lá pro Joana Chaves. Vem o Chaves. Acelera a toca. Vamos lá, na boa, na braba. Vitor Jacaré. Esperou, rolou pro Everaldo. Vai caprichar pro gol. Aí o CRB de Alagoas. Vem com esse chute nas mãos do Marcos Felipe. Toca bem. Chega no Jacaré. Já estica lá pro Everaldo dele. Pro Biel. Vai caprichar no gol. Primeira boa finalização aí do time. Pegando um belo contra-ataque na troca de passes. Everaldo fazendo o pivô de boa. E o Biel chegando pra bater, né? Batendo de canhota. Ele deve ser destro, mas chuta bem. Cicinho. Everton Ribeiro pediu essa. Ficou de frente. Tocou pro Jacaré. Ele bate. Mas bate no meio do gol. Tá na hora da gente mexer. Daqui a pouco vai sair essa bola. Os caras vão entrar. Mas o Jacaré é o mais cansado. Eu vou botar o Juba. O Juba tá com 79, hein, mano? De repente ele vira titular desse time. Tem o ponta-direita Ademir. Também vão sacar o Biel cansado. E a gente bota mais físico do que qualquer outra coisa. Vou tirar o Cittadini e também colocar o Tassiano. Tem domínio do Everaldo. Tem bola pro Ademir. Deixou passar o Cicinho. Presta atenção, mano. Aí vai dar contra-ataque pro CRB. O time vem chegando. O chute de longe. Foi uma inversão. Mais um cruzamento. Marcação em cima. Ah, para, velho. Para que a gente tomou esse gol, idiota. 1 a 0, CRB. Gol do Mike. Camisa 7. Contou a bandeira ainda, hein? Tirou onda. Tá acabando o jogo, rapaziada. Pode ser que a gente tenha mais essa chance aí com o Ademir. Encosta ali no meio. Dois minutinhos de acréscimo. Tassiano trouxe ela pro Everton. Everton Ribeiro. Olha a tabela. Tassiano agora capricha no chute. Spalmou. Sobra do Bahia. Cruzamento. Sai com bola e tudo, velho. 1 a 0, CRB, hein? A gente vai ter que buscar na fonte nova essa virada. Sai o sorteio aí da Libertadores. Para quem quiser ver, ó. Palmeiras, grupo 2. Grupo 3 tem o Grêmio. O Flamengo no 4. O Galo no 5. O São Paulo no 6. O 7 não tem brasileiro. O 8º tem o Fluminense. Temos oferta pelo Biel. 10 milhões é o valor que ele realmente está valendo aí no mercado. Mas vou vender não, tá doido? Só vamos, senhoras e senhores. Fonte nova. Barrotada. Lota da satéia no tralo. O Bahia precisa fazer dois gols de diferença para garantir a vaga. Se for 1 a 0 só, aí é disputa de pênaltis. E autoriza o juizão. Tem bola rolando. Vamos que vamos. A gente não pode dar essa zebra logo de cara, né? No primeiro episódio da série. Bola para o Miteiro. Everton Ribeiro. Traz ela e distribui. Excelente no Gilberto. Agora o time 100% completo. Everton Ribeiro. Encarou, tentou o drible. Preferiu o passe ali. Boa bola. Linha de fundo. É só caprichar na área. O zagueiro tirou dos pés do Everaldo. Mais uma jogada. Tirou a defesa. Vamos que vamos. Aí o Biel tocando para o Iago. Já estica ela no Miteiro. Everton Ribeiro chama. Vitor Jacaré pode dar em gol. Preparou. Preferiu o passe, né? Que o cara já estava travando. Mais uma para o Bahia. Estou aqui no meio. Tabelinha funciona, Everaldo. Volta ela para o Iago. Iago Felipe traz. Aí tem o Biel dominando. O Everaldo ficou sozinho. Bateu para o gol. Foi travado. Mais uma para o Bahia. Domina essa atrás para o meio. O Vitor Jacaré prefere no Iago. E a gente vai martelando. O CRB vai empurrando os caras ali para a defesa. E que bola foi essa! Que golaço! Que passe! Sensacional é! Não, não é. Não é, bem. Ah, molecada. Está impedido. Iago Felipe à frente, ó. Mas o passe do Everton Ribeiro foi divisão realmente de camisa 10. CRB de novo, rapaziada. Foco na missão, irmão. Foco na missão. Bora pegar. Isso, garoto. Já distribui. Vamos que vamos. Para ter mais um ataque nesse primeiro tempo. Esticada para o Jonathan. Ele traz. Ele adianta. É o domínio ali do Everaldo. Tem espaço para pensar. Pensou bem. Rolou para o Gilberto. Vai pintar o gol! Eita, goleiro. É escanteio. E vai todo mundo do Bahia ir para a área, hein. Vamos chamar, de repente, uma bola curtinha. É, Beto Ribeiro. O Miteiro cobra. Já pede. Nos pés dele. Tem qualidade no cruzamento. Caprichou. Para fora, Léo Cittadini. Cara, 0x0, hein. CRB tentando espaço. Ah, meu pai sagrado. Não deixa essa bola passar boa, Marcos Felipe. Vamos sair rápido. O Bahia precisa correr atrás do prejuízo. Bola para o Jonathan. Joanes Chaves. O Everton Ribeiro está ali. O Miteiro recebe. Vai para bater. Preferiu o passe. Voltou no Jacaré para o Everton de novo. Foi pênalti, hein. Foi pênalti, cara. Vamos chamar o VAR. No momento, o VAR sendo acionado pelo juiz do jogo. Everton Ribeiro numa disputa. Olha só o lance. Aí o Jacaré perdeu. Bola seguiu. Agora. Esse é o lance que a torcida e os jogadores do Bahia estão reclamando. Vamos ver. Ah, o VAR não, cara. O VAR não dá o pênalti, ó. Everton Ribeiro, rapaziada. Ele errou. É, o cara tirou antes. Realmente não foi pênalti. Vamos lá, cara. Bahia mais ofensivo do que nunca. Bola para o Everton. O Miteiro chama na tabela. Iago Felipe adiantou. Está impedido o Everaldo. Ele só gosta de uma banheira, hein. Vou te falar. Descanteio para o time do CRB. Bola cruzada, fechada. E a cabeçada para fora. O goleirão já bate. Boa bola lá no Jacaré, hein. Estava livre o Jacaré. Traz ela, faz a finta. Qualidade aí do Bahia. Os caras têm qualidade, né. A gente só está no azar ali no detalhe. Gira. Bate Jacaré. Não, Jacaré. Chuta forte, velho. Tu não é brabo? Está no drama. A gente está com o Cuesta lá no ataque, velho. É todo mundo no ataque. Aí o Jacaré dominou. Perdeu na dividida. Vai sobrando para o goleiro. Já, já vai ter que ter alteração nesse time, hein, velho. O Jacaré está morto, mano. Vamos botar o Juba. Vamos botar o atacante também e tirar um zagueiro. A gente vai jogar com o Ademir. Cara, Ademir, mano. Vamos meter o Ademir lá na frente. Ademir, ex-América, ex-Atlético Mineiro. Vai jogar ao lado do Everaldo. A gente só deixa um zagueiro. Luciano Juba entrou. Agora já recebe essa. Vamos lá, Bahia. Pode ser agora. A chance é essa. Tem que caprichar. Bateu fraquinho, mano. Eu estou tentando girar. Ele não gira, mano. Ele não gira. Aí tem bola chegando para o Ademir. Para o Ademir. É gol do Bahia. E impurece a Fultinova. Os caras explodem. Os caras explodem a Arena Fultinova. Ademir é o nome dele. É o dedo do Rogério Sene. Metemos quatro atacantes. Um deles zero. O Ademir saindo do banco. Para empatar o jogo nos acréscimos. Empatar o agregado, né? Por enquanto vamos indo para a prorrogação. Vai acabar o jogo. Aí, mano. Vamos seguir com quatro atacantes. Estou nem aí. Estou arriscando. Pode acabar, juiz. Vamos dar uma respirada. Termina o jogo. Já já vai começar a prorrogação. Mas vamos dar uma ligada. A gente já fez duas alterações. E eu vou seguir com ela. Como eu disse, velho. Eu vou arriscar. Mas o Everaldo está muito mal. Vou botar o Everton ali, ó. O atacante daqui a pouco no jogo. Vamos ver ali no meio quem está mais cansado. O Iago. Vou meter o Tassiano para o lugar dele. E acho que está de boa, né? Deixar uma alteração. Não. Lateral esquerdo também. O Chaves está morto. Vamos lá, Matheus Bahia. Vamos, Bahia. Traz essa, Biel. Devolve para o Gilberto. Vai para a linha de fundo. Olhou na área. Caprichou no cruzamento. Vai pintar o gol. Passa, passa, passa do Ademir. E o contra-ataque é do CRB. A gente só tem um zagueiro. Eu sei que eu estou arriscando. Na rede do lado de fora. Lançamento. O Gilberto está cansado. Mas a gente não tem mais alteração para fazer. Defendeu. Bica para frente. Não brinca aí, moleque. Chutão vai dar bola para a gente. Lateral para eles. Vai acabar o jogo. Primeiro tempo. Primeiro tempo da prorroga. Bola na linha de fundo. Cruzamento. Tira a defesa do Bahia. E a sobra. Vai mais uma. Everton Ribeiro. 0x0. Primeiro tempo da prorroga. Como que tem emoção, senhoras e senhores. Tem emoção nessa parada. Segundo tempo bombando. É tudo ou nada. O jogo está indo para os pênaltis. Matheus Bahia pega essa. Toca para o Juba. Ah, não chegou, mano. E o CRB tem uma avenida para correr. Desarmamos na bola. Não foi nada. Segue o fluxo. Olha o contra-ataque. Everton Ribeiro. Esticou. Conseguiu ganhar essa. Tem três jogadores. São quatro contra quatro nesse momento. Agora, mano. Mete essa bola. É para fazer. Prepara. Rola. Erra o passe, meu Deus do céu. Cara, vem o CRB de novo. O jogo não para. É drama. Aí eles erraram o passe para a nossa sorte. Vamos esticar lá sozinho. Gilberto domina. Já olha a frente o Léo Cittadini. Esticou ela para o Everton. E o Ademir está fazendo um bom jogo. Falta. Ele não deu, cara. Eita. Ele não deu aquela falta, mano. Ah, vou te falar. O jogo vai para os pênaltis. É tudo ou nada agora. Vamos lá, então, rapaziada. Disputa de pênaltis. A primeira da série. Aí o Everton Ribeiro, multicampeão com o Flamengo. Já ganhou duas libertadores brasileiros. Copa do Brasil. Cara, não pode tremer nessa disputa de pênaltis. Ele prepara para bater de esquerda. Vamos concentrar. Eu sei que muitas pessoas pedem para fazer isso aqui. Usar a mira. Mas não, cara. A gente vai na raça. Se perder, perdeu. Se ganhar, ganhou. Mas é na raça. Vamos lá no tempo certo. Oh, Everton Ribeiro. O Miteiro bateu bem demais. O goleirão põe nela, mas não pegou. É a nossa chance agora de sair na frente, hein. Vamos defender esse pênalti. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depesaça, garoto. Acertamos o canto, hein. E vamos aí com o Biel. Para encher o pé. Vai, Biel. Camisa 7. Solta a pedrada. Chute no meio. Ah. Aquele chute de confiança. 2x0. Vou pular no mesmo canto, hein, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegamos de novo. Agora não vai dar para o CRB. Não vai ter condição. Capricha, meu garoto. Capricha, meu garoto. Vem para a batida. Vai, 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 vai. De cavadinha, mano. De cavadinha. Se pegar, acabou, rapaziada. É agora. Se pegar, já era um abraço. Vamos lá, Marcos Felipe. Vamos defender. Acabou. Deu Bahia. Pegamos os três pênaltis. Esse goleiro é bom. E a gente converteu os três 100%. Estamos nas quartas de final da Copa do Brasil. E avançou o Atlético Mineiro e eliminou o Furacão. Paranaense também passa o São Paulo. O Guarani de novo eliminou o time de Série A, o Fortaleza. O Grêmio Novo Horizontino tirou o Cuiabá. O Sporting goleou o Fluminense. O CRB perdeu nos pênaltis para a gente. E o Flamengo goleou o América. Ih, rapaz. Olha só o que temos aí pela frente, hein. Vamos encarar o time do Flamengo nessas quartas de final. O bicho vai pegar. Essa série só está no início. Se curtiu, deixa muito like, cara. E até o próximo episódio. Vire membro desse canal e tenha acesso antecipado aos novos vídeos do canal. Inclusive ao episódio número 2. Valeu a todos os membros. Muito obrigado de coração. E para quem quiser adquirir esse patch ou o patch mais o jogo, tem todas as opções no comentário fixado. E se você tiver um PS4 ou PS5, tem também o Options File do PlayVício BR. Links também no comentário fixado. Valeu, curta os dois vídeos da tela e até mais.